Quando a prima não se visse É capaz de te envoiar Me acontece muito L'altra sede com o naná Ué, naná, mas fosse paz Mas que se venha a fazer Se cingouce o teu garoto Chissá como vai para nós Tenei o sangue rindo e pene Era no treno sem frena I barra lá me não sente Era uma bomba para escoffar Se eu sabia que eu vou Ogues sede vai simbapou Não me desce nem faltou Fosse pronta a esparar Se eu sabia que eu não vou Não me desce nem faltou Oramai sou já trimis Da continue esta aventura Fra perigo e paura Continua a machucar Contra a quem é pieta E a quem me piace Estas emoções são fechadas Todas as duas engordas no filo Estão me acordando no carinho Tenei o sangue rindo e pene Era no treno sem frena E a quem me desce nem faltou Era uma bomba para escoffar Se eu sabia que eu queria que eu Ogues sede vai simbapou Não me desce nem faltou Fosse pronta a esparar Se eu sabia que eu queria que eu Da com o meu cheio deimapou Casa e motua fai simbapou Que te piace estar com me Nana, Nana Tuas scema que não lia a fa Nana, Nana Cerca a menonha buscá E capito? No, Nana Non esta sede vai me far me prove Non é proprio possibile Non se ama é maron E c'ha que a boiño do que deixe fazer um pouco de fronte, e depois toda a sede, mamãe minha, mas que se é letra, tenei um sangue ali de pene, era um treno sem frena, e a parola menos um seteiro, era uma bomba para escoffar. Se eu não sabia, eu quero uma lua, ogni sede fazia uma lua, não vai ser um infarto de fora, fosse prontos a disparar. Se eu não sabia, eu quero uma lua, da com medo, cê meto o cuore, que se vou dar a sede, mamãe minha, cada viagem está com mim, na, 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 churcame numa pochca.